Se a gente tiver um fio aí, tio. Ué, o que você acha? Seu cabelo tá bonito. Eu também, eu acho. Tá bom, tio. Mas precisa dar um acabamento. Posso falar então? Posso falar a parada? Sem caô. Conteúdo prêmio também. Eu trouxe a maquininha, trouxe o carregador. Eu boto carregando a maquininha e faço teu pezinho de boa. Você faz? Tá de boa. Você quer só o pezinho que tá o quê? Tipo, eu não vou ter a moral de fazer um degradê. Tá, tô? Não vou. Nem vou tentar. Eu gosto de falar, BT, pô, faz o pezinho aqui pra mim que tá incomodando. Easy, easy. Isso é easy, pô. Só que é a mesma maquininha que eu coiso os cabelos no saco. É o desgraçado. É a mesma que o cabelo no saco. Eu dou uma limpadinha, não é assim, posso. Mas é a mesma que eu uso. Vai cargar teu cabelo. Tô me formando, assim. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora. Eu conheço o PC. Eu conheço o PC. Obrigado.